Você é o Iagami, tá tranquilo meu maluco, eu vou chegar rimando agora pesando aqui sem carro Você pode ser até o Iagami, mas olhando a sua estatura e a cara é miniatura do lado do Pocoyo Tá ligado mano, essa levada, vou fazendo agora improvisado, é meu maluco, é bem mongada Você é fraco demais que na levada, se você der mole, eu te assassino, te empurrando das caras Resolveu, mas olha só como é que é, se você espirrar, o teu nariz vai no teu pé Porque você é nariz, vindo pra peralhe, desculpa meu maluco, mas agora eu te abacalho Só faz o meu trabalho, pra tranquilo mano, eu vou seguir no meu argumento, meu nariz vai no meu pé Igualzinho o seu talento tá de baixo, meu mano eu sigo seu singelo, você é fraco e hoje vai ficar na sola do chinelo Aí meu mano no freestyle pode pá, quem tá cair, tô aqui agora, me liguei, vai vendo como é que agora eu mirimbolei Aí você tá ligado, você se fudeu, errar não foi, só errar no beat, errar foi mesmo, é tudo mais seu Tá entendendo, você errou duas vezes, meu maluco, você sabe meu mano que eu te mato aqui vários meses E no freestyle sabe que tu é atriz, na hora que teu pai vem comendo tua mãe, ele te deu um pirocado no nariz Por isso que teu nariz saiu inchado, aí meu mano agora eu faço o verso que ele é falsificado Acabou o meu, tá tranquilo, eu vou rimando na função, quer falar de centro? Aqui no improvisado, sexo pra você, olha só meu mano esse alegre E mesmo assim agora, só desagradou Ó, ó, emo freestyle sabe que agora é a gama improvisava, pelo menos eu não era emo que se cortava Porque teu merda, você se cortava pra caralho E quer gastar algum você que tem coco de dente de alho Aí bota um bom bebe pro blu mano Dente de quarta-feira, primeira batalha Os outros chafados, tá ligado? Um bom bebe cai bem, né? Ó, tem reino aí Ó, ó, confidou, eu vou até Nikit, por isso que agora tá ligado ao vagabundo Aí meu mano, quer gastar logo você que tá com os sinais imundos Tá tranquilo meu mano, nessa levada eu vou seguindo agora, eu vou te assassinando Quer falar até de sexo meu mano, eu sigo no artefato Só que grelho pra você é aquele inseto que pula no mato Aê Tá ligado ao vagabundo, deixa eu te falar Você não sabe o que que era grelho, o caralho anima que tinha que explicar Porque tu é burro, não sabe o que que é porra, não Aí, você é muito virgem meu mano, é aquilo improvisado Você é tão virgem que ciririca pra você é um deputado Aí, tá entendendo como você quer gastar Que nessa levada tá ligado meu parceiro Vou seguir agora bem pesada, meu mano, só pra te assassinar Saudade, ó, você até falou de merda, mas agora deixa de falar Que no freestyle cê sabe que agora jangami vem virar bolada Vem virar bolada, só que no freestyle cê é triste Mano, a única coisa que eu tô vendo em balada aqui é a porra do seu nariz Cê fala até de bolar, meu mano, o flow aqui é até a NASA Cê fala até de bolar, só que o seu flow é mais embolado do que a linha Paz Ai, até embolei por coincidência, meu mano, aqui em casa Mas nessa levada até feia, parece até o IT da NASA